15 lanchas foram doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para municípios nos estados do Amapá, Pará e Maranhão. As embarcações fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Elas vão ajudar no deslocamento das equipes de assistência social que realizam a busca ativa. Nesses estados vivem ribeirinhos e extrativistas em pobreza e extrema pobreza em comunidades que ainda não foram incluídas no Cadastro Único para programas sociais, além do acompanhamento das famílias já atendidas.